Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir o vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Pra todas as pessoas que me perguntam qual é a forma que eu trabalho espiritualmente, se é na Umbanda, Kimbando ou Candomblé, eu respondo assim. Agora, em fevereiro vai fazer 44 anos que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda. Se necessário, nos fundamentos de Kimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e queira entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de fazer qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bojos. Os orixás conhecem o destino de cada pessoa. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Não se esqueça do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha. É em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio. Vou passar pra você uma poderosa oração pra você trazer o seu amado ou a sua amada de volta. Mentaliza, faz a oração junto com a mentalização, fé e pensamento positivo. Faça essa oração 13 dias seguidos. É ótimo que você compartilhe também esta oração. Se você faz a oração magia da forma que eu te ensino e você não tem resultado Já é um sinal da espiritualidade que existem energias negativas em sua vida Entre você e a pessoa amada, talvez até trabalhos de magia negra pra separar vocês. Então, nesses casos, é só trabalho que vai resolver. Trabalhos espirituais é que vão resolver esse problema. Tá bom, meu bem? Antes de passar a oração pra você, quero pedir os meus amados e queridos inscritos e seguidores Que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Preitas Lá você vai aprender novas magias e orações diversificadas E assim, também vai estar me ajudando a cumprir a minha missão Vamos à oração Salavá umbanda, salavá quembanda Salavá meu pai e mestre Zé Pilintra Salavá meu pai Zé Pilintra Salavá meu Santo Antônio Pai Zé Pilintra e Santo Antônio Poderosos de todos os santos Estou orando hoje Estou orando hoje a vós Porque preciso de vossas ajudas eternas Estou precisando De chamar alguém Até a mim Ainda hoje Meu pai Zé Pilintra e Santo Antônio Santo Antônio de Pemba Santo Antônio de Catigeró Pai Zé Pilintra Meu Santo Antônio Vai aonde se encontra fulano de tal E traga-o ainda hoje Para os meus braços Definitivamente Faz com que fulano Venha até a mim Definitivamente Quero fulano de tal em minha vida Falando comigo o mais rápido possível Peço a Santo Antônio Peço ao pai Zé Pilintra Para tirar o descanso de fulano de tal E trazer ele de volta Para os meus braços Ainda hoje O mais rápido possível Meu mestre pai Zé Pilintra Meu Santo Antônio de Padua Santo Antônio de Catigeró Meu Santo Antônio de Pemba Para que a paz de fulano de tal Desapareça Enquanto ele estiver longe de mim Para que o sossego de fulano de tal Desapareça Enquanto Ele estiver Sem falar comigo E que a alegria A felicidade Desapareça Também Até que fulano de tal Volte para os meus braços Santo Antônio Paz Zé Pilintra Afasta de nossos caminhos Todas as pessoas Que estejam prejudicando A nossa relação E afaste de todos Os males Os feitiços Que possam ter sido feitos contra nós Afaste os maus olhares Invejas Olho gordo E até mesmo Magias malignas Que nos possam ter feito Santo Antônio Santo Antônio de Padua Santo Antônio de Lisboa Santo Antônio de Catigeró Santo Antônio de Pemba Meu pai Zé Pilintra Traga fulano de tal Para mim Ainda hoje O mais rápido possível Amarrado de corpo Mente Alma E espírito Trazendo para os meus Para os meus braços Definitivamente Sei Que vós já está Atendendo os meus pedidos Peço Que traga ainda hoje E dê a nós Toda a proteção divina Que tanto Necessitamos Afasta os maus olhares As invejas Olho gordo E até mesmo Magias malignas Que possam Nos Prejudicar Vai buscar Fulano de tal Para mim Meu Santo Antônio de Pemba Meu pai Zé Pilintra Eu decreto Decretado está Pela lei E ordem divina Beijo no seu coração Paz e luz Para você Paz e luz Para todos Paz e luz Paz e luz